Pessoal, agora é o seguinte, um assunto pertinente que todo mundo, todo dia, me chama no WhatsApp e pergunta Ô carequinha, afinal, nós vamos conseguir reduzir para um veículo só? Olá, vanzeiros e vanzeiras, eu tenho uma ótima notícia para você que é condutor Mais de 80 mil condutores foram beneficiados graças a essas duas pessoas que estão aqui do meu lado Do meu lado esquerdo aqui é a deputada Letícia Aguiar E do meu lado direito aqui, o nosso candidato a vereador por São José dos Campos, Sena Obrigado, vanzeira, a todos vocês que estão nos acompanhando Excelente notícia, salvou o emprego, a vida de muitas famílias que empreendem no estado de São Paulo Graças aí ao trabalho de vocês, a nossa contribuição, a deputada Letícia Aguiar também Que foi fundamental no contato com o governo do estado, junto ao Detran Deputada, parabéns e graças ao trabalho de todos a gente conseguiu essa conquista para todo mundo A todos os condutores que acompanham aqui o canal dos vanzeiros A vocês que dependem desse meio de transporte, desse meio de trabalho O Valério trouxe primeiro para o Sena essa solicitação dessa dificuldade que estava tendo junto ao Detran O Sena, com muita habilidade, foi estudar, foi entender do que se tratava, né, Sena? Era o chefe de gabinete na época? Sim, era o nosso chefe de gabinete do nosso mandato como deputada Então nós entendemos a situação Aí o Sena trouxe para mim, deputada, nós precisamos ajudar as pessoas que vivem do transporte Que vivem atrás de uma van, né, que tem o seu sustento, que depende do seu sustento através do transporte Então nós entendemos, imediatamente a gente já solicitou ao Detran, o presidente do Detran Que nos atendesse, fizemos uma reunião, né Valério? E essa reunião resultou nesse impacto positivo a 80 mil vanzeiros que estão sendo beneficiados Valério, nunca mais eu indico esse curso online para ninguém E graças a vocês, ó, dois anos de luta É, acho que milhares de pessoas aí que estavam com o seu prontuário retido lá Porque não submetia, né, o curso no prontuário E graças a esse trabalho, esse estudo, esse apontamento que nós fizemos lá no Detran Junto com a deputada Letícia, junto com vocês que trouxeram para nós Na época eu estava, é chefe de gabinete da deputada E as pessoas, deputada, como a gente abordou, elas tinham que fugir da fiscalização Estavam trabalhando, exercendo o seu trabalho, a sua função Gerando renda, gerando emprego E elas tinham que correr E graças a Deus, vocês estão tranquilos, trabalhando E o prontuário zerado em cima, em dia com a legislação Com certeza Deputada, Sena, eu trouxe esse pedido também, fora a parte dos cursos Que os vazeiros, todo dia, todo dia me perguntam O Sena, mais uma vez, se mostrou ali, querendo nos ajudar Levou também para a deputada, sobre essa questão de redução para um carro só Porque todos os estados do Brasil, todas as federações é um carro só E o governador também falou numa publicação Que ele quer igualar ou semelhante a NTT E deputada, Sena, a NTT exige um veículo só Valério, é importante, né? É toda a pauta que é de empreendedor Que esse cara ou essa pessoa, ela gera emprego Ela gera renda, ela gera oportunidades Inclusive de outras frentes de trabalho É pauta nossa, nós vamos defender Aqui é compromisso nosso já Enquanto chefe de gabinete da deputada Já era a pauta, né? Que a gente defendia Agora, como candidato a vereador aqui em São José É um braço para que vocês tenham aqui Um vereador que também seja combativo nessa pauta E com certeza a deputada vai abraçar isso aí E vai levar junto ao governador Tarciso Não é isso, deputado? E aí, deputada? Olha, gente, é muito importante Você que é empreendedor do volante Você que é um trabalhador Você que depende do seu sustento Atrás de uma van A gente sabe a importância do político Não atrapalhar a vida de quem quer trabalhar Quem quer empreender Ao contrário, acho que nós temos que ter a visão Da liberdade das pessoas E levar meu papel como parlamentar É levar isso até o governo do Estado Nós tivemos uma reunião muito produtiva Alguns meses atrás Com o secretário de desenvolvimento econômico O Jorge Lima Onde nós tratamos com ele Sobre a simplificação de vários processos Simplificação e desburocratização da máquina Que ela seja mais fácil e simples para você Que quer trabalhar e quer empreender no Estado de São Paulo Então, esse pedido aqui Que o Valério, que o Sena está me trazendo A você que é vanzeiro Nós vamos levar pessoalmente Tanto ao secretário de desenvolvimento econômico Ao governador Tarciso E também à Casa Civil Para que a gente possa discutir isso em várias mãos E facilitar Se a gente pode reduzir os problemas Por que não? Nós estamos aqui para ajudá-los Nesse compromisso a você Que trabalha atrás de um volante Importante destacar A fala da deputada Valério E todo mundo que está nos acompanhando Em todos os estados da federação Exige apenas um veículo Ou seja Se eu compro um veículo De no máximo até 15 anos Em qualquer federação Eu posso montar a minha empresa Só o Estado de São Paulo Que exige dois veículos E aí se eu não tenho condições De comprar dois veículos O que eu tenho que fazer É procurar uma outra pessoa Que tenha um veículo também E a gente montar uma sociedade Uma empresa Para atender os requisitos Da Artesp e da MTU Agora com a proposta Com o próprio estudo Que o governo do Estado já fez Sugerindo que acompanhe também Os outros estados da federação E a NTT Vai resolver bastante a vida De quem quer empreender E tocar o seu próprio negócio Então a deputada com certeza Já é pauta do mandato dela Já é pauta do nosso trabalho aqui Vamos para cima E vai ser mais uma vitória Para todos nós aí Estamos juntos Gente, contem comigo Contem conosco Então é isso aí pessoal Vocês que estavam aí Na ansiedade de saber Se vai ter algum pedido Está aqui a resposta para vocês Então Uma vitória, né Senna? Acompanha que já já tem vitória Da deputada aí E a minha aí também Para a vereadora em São José Estamos juntos Estamos juntos Senna 22,522 Um abraço Valeu Tchau Tchau